Não, 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 não. Caiu cinco minutos abaixado. Foi um pixel shot, é mentira, mano. Quer ver que vai cair um negócio que eu vou ter que gastar dinheiro? Quer ver? Não, eu falei, eu falei, eu falei, eu sabia, eu sabia, velho. Eu sabia, eu sabia. Meu Deus, velho, por quê?